Eu fui pro baile Ai que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar Cuidado pra não gozar Seu sentado vai virar Rebalo gostoso, esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar Cuidado pra não gozar Seu sentado vai virar Eu aborrei duas vezes, esse é meu jeito de amar Convocê 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 Eu fui pro baile Tava carente, precisando de um amor Chegando lá, eu vi você, foi me dando um calor Nesse clima quente, meu prazer foi subindo um vapor Ai que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar Vai descendo devagar Cuidado pra não gozar Seu sentado vai virar Rebalo gostoso, esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar Cuidado pra não gozar Seu sentado vai virar Pela bola das frases, esse é meu jeito de amar Com você 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 Com você